Em pouco tempo, você viu aí, três anos e pouco do governo do presidente Bolsonaro, quanta coisa não avançou no Brasil? Agora a carreta furacão, põe a carreta furacão aí, pôr o time, já parou o trenzinho, já temos imagens agora, carreta furacão, não sei se você sabe, você tá acompanhando a carreta, de ponta cabeça, carreta furacão agora, esse é o ministro, olha o que vem, olha como a carreta furacão, olha como eles vêm, eles vêm pulando, a carreta furacão, ela tá se articulando, agora, ela tá em transição, não tem obstáculo, não tem, não tem, pendura nas paredes, com alegria nas pernas, olha como vem, uma ginga única, e aí, não tem como, olha o passinho, esse é o passinho da PEC, você gosta do time da carreta, o que você acha da carreta chegando, ela vem, assustador isso aí, e uma pena especial para os brasileiros, que, muitas vezes, tem pouco acesso às políticas públicas, você vê o caso do Nordeste, eu vi muita, muita gente se manifestando, a culpa aí tá do Nordeste e tal, do, da eleição de 4 anos atrás pra essa, o resultado do presidente Bolsonaro não piorou no Nordeste, agora, o que é muito claro e é preciso pontuar, é que você não pode fazer da vítima o culpado, porque você tem um povo nordestino sofrido, que ficou muito tempo sendo manipulado por essa estrutura de comunicação do PT, e, de repente, você começa a observar, né, muitas pessoas, é, é, com certo sentimento de revanchismo, né, eu conheço muito bem, eu sou duplamente nordestino, pernambucano de nascença, baiano por adoção, né, estive na campanha, tava lá como candidato a governador na Bahia, é, sei a realidade, né, do sofrimento dessas pessoas, criamos um programa social, que hoje a gente vê o resultado, porque em pouco tempo já mudou as narrativas, hoje você viu aqui os dados publicados do Banco Mundial, onde o Brasil tá com o menor número de pessoas na faixa da extrema pobreza, a gente falou isso ontem, e, você foi, você foi, olha aqui, em 2019, o Brasil tinha 11 milhões, vírgula 4, de pessoas na linha da extrema pobreza, que era fome, os 33 milhões, e esse número caiu pra 4 milhões, não, mas virou 33, já era, já era, uma narrativa, agora não adianta o Romário, já era, tá tudo passando fome, agora já foi, caiu de 33 pra, você foi ministro da cidadania, é, substituiu o Onyx, é, se candidatou pra, pro governo da Bahia, teve 9% dos votos, o que que aconteceu? Porque esses dados do Banco Mundial, inclusive a gente deu ontem, a população não teve essa percepção, principalmente na Bahia, onde você teve só 9% dos votos, por essa forte estrutura de comunicação. Mas a Bahia PT sempre foi, não, mas não só Bahia, o Piauí o resultado foi pior do que a Bahia, você acha que não houve comunicação? Eles jogam pro Piauí, não, é que a Bahia é maior, a Bahia é maior, a Bahia é maior, Minas. O Nordeste inteiro, enquanto região, o presidente Bolsonaro perdeu, o que que você vê nisso? Naturalmente, uma das regiões que mais sofreu a ausência do Estado, e durante esse período todo ele tem o que? Governos de esquerda, nesses estados, né, políticas que ficam lá, é, com práticas atrasadas, empreguismo, toma lá da cá, perseguição, existe, em pleno século XXI, e um, um, uma chave de comunicação. Coroné, coroné. Então, quando você coloca essa narrativa, é muito difícil, em pouco tempo, e há de considerar que em décadas, certo, é pouco tempo, para você levar toda essa informação e estar mostrando às pessoas. E, o que é pior, essas políticas da esquerda, é que justamente tem resultado, o sofrimento da população. Deixa eu só fazer um break rapidinho, é o break, né, Dede, desculpa, é só pra rádio, a gente continua na TV, muito obrigado pela sua audiência, grande audiência aqui, hein, mas lá os votos, hein, ô João. Aqui cê dá. Puta merda, hein, o ACM não te ajudou lá? Não. Não ajudou, né? Puta merda. Você ligou, ele não respondeu. O ACM não ajuda, amigo. É concorrente desse, foi, 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 mas, na verdade, o que é que eu imagino? Não, mas tava meio, só fazer o break. Ô Reginaldo, o Reginaldo vai fazer o break da rádio, a gente continua na TV, não sai daí, não. Muito bem, estamos de volta, pode falar, pode completar, desculpa. O que ocorreu lá, né, o ACM ficou muito distante, aí simplesmente ele colocava como se Bolsonaro fosse radioativo, porque ele observava que tinha uma rejeição ao nome de Bolsonaro. Nas pesquisas. E se prendeu nessa narrativa, então ele não fez o enfrentamento ao PT. O adversário lá, que era o Jerônimo, era 13, era PT. Mas ele admitia que a pessoa votasse em Lula, 13, mas queria que votasse a ACM Neto, 44. Isso aí, teve muito isso, né? Isso, até, inclusive, no segundo turno. Passou o segundo turno, em 48 horas eu manifestei a minha posição. Eu fiz, olha, independente de problemas pessoais ou o que seja, o meu adversário na Bahia e no Brasil é o PT. E eu estarei contra o PT, se o nome disso eu apoio a ACM Neto, eu estou apoiando. Um penca na canoa. O presidente Bolsonaro foi à Bahia, inclusive pediu votos para a ACM Neto. Eu vi. E no dia da eleição, mesmo sem ele ter se manifestado durante todo esse período, no dia da eleição, o que via de papeizinhos nas ruas eram papeizinhos de ACM Neto com Lula, no mesmo papel. Então isso fazia perder força, inclusive, de pessoas que ele tinha que fazer esse enfrentamento ao PT.